Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, toda essa riqueza, todo esse aprendizado que a gente fez, porque essas informações que a gente não tem noção desse percurso, então vocês construíram um tecido aí, a Alex fez isso muito bem e vocês, com a experiência de vocês, vocês trouxeram esse tecido e a gente conseguiu entender o percurso e ao que a gente precisa estar atento, primeiro, justificando essa divulgação na sociedade, que é muito, muito importante, porque são problemas que passam por todas as classes sociais. Segundo, eu fiquei ouvindo, fiquei pensando, como é que, e a fala, essa última fala dele foi muito importante, porque é exatamente o que eu estava pensando, como é que a sociedade está desconstruída, porque o núcleo principal da família, a gente não está falando de uma ou outra, nós estamos falando de números muito expressivos e estamos falando de uma doença da sociedade, números muito expressivos, não só daqueles que são psicopatas mesmo, como a doutora Estela comentou, mas aqueles que na hora que ninguém estiver vendo, eles vão fazer alguma coisa, a ocasião faz o ladrão. Então, isso é um negócio seríssimo, porque é muito urgente que o processo de sensibilização, o processo educativo, esse apontar, olha, isso existe, ao invés de ficar ocultando, apontar e apontar também os riscos, aquilo que é tendencioso, porque, imagina só, nesse último caso que o senhor estava contando, o advogado de defesa querendo dizer que a mulher era uma prostituta, da rua, não sei o que, e se ela fosse? Ainda assim, ela teria que ser defendida, ela não teria que ser saco de pancada, nem estar sujeita a um feminicídio, não é? Nós, na medicina, quando a Lisa estava falando, e quando eu a parabenizei, eu parabenizei pelo trabalho, não pela situação, né? Evidencia o caos da sociedade, mas assim, nós, na disciplina que a gente dá, que é a semiotécnica, né? Que é essa relação médico-paciente, que é o desenvolvimento desse cuidado, de suspender o julgamento para poder cuidar também daquele estuprador, também daquele que esfaqueia alguém, enfim, né? Alguém tem que cuidar se aquela pessoa está machucada, está ferida, né? Num tiroteio, o que seja. E a gente, de alguma, não vai ser o nosso melhor amigo, mas pertence ao nosso juramento da gente cuidar corretamente da pessoa e suspender o julgamento e fazer o silêncio, em respeito à dignidade daquela pessoa, mesmo que ela esteja tão adoecida, ensandecida, que ela mesma não se respeite, mas pertence ao nosso comportamento enquanto profissional de saúde, né? E dentro dos princípios da ética profissional e da própria bioética, a gente se manter isento e realizar o trabalho que a gente tem que fazer, porque o restante do trabalho, que é a apreensão daquele indivíduo, que é o julgamento dele, não nos compete, né? Então, a gente vai cuidar de todas essas, de todos esses segmentos da sociedade, de todos, tanto da vítima quanto do agressor, e para nós é muito triste a gente ver esse estado da sociedade onde você inculca um julgamento, você trabalha com um julgamento, uma coisa pré-formada, uma coisa que às vezes não é nem verdadeira, mas que atinge as pessoas que ignoram determinadas coisas, que desconhecem determinadas e repetem, repetem, né? E sem noção de princípio, de valor e de alguma forma até estabelecendo uma segunda ordem, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Porque daqui a pouco as pessoas vão estar praticando justiça com as próprias mãos, vão estar denegrindo, enfim, e na hora de um julgamento, né? Que você chega no extremo de ter um advogado, desculpe se eu estiver falando alguma besteira, eu estou falando como cidadã, mas de ter um promotor, de ter um advogado de defesa, ele jogar e trabalhar com o preconceito das pessoas, ferindo a dignidade, que é um princípio fundamental daquela pessoa, daquele caso, né? Que da mesma forma que você está avaliando o agressor, você também está avaliando, mantendo da vítima, não importa o precedente dela, né? Você está ali analisando um fato, né? Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho disso, se pudesse. E no caso que eu referi, é um dentre tantos para falar de um cano. Desculpe, eu não ouvi nada do que o senhor falou agora. Pode chegar mais pertinho? Sim. No julgamento que eu referi, eu falei que o senhor de um dentre tantos outros para tratar de um ponto. O mundo do direito, ele tem alguns estigmas que nós precisamos desconstruir. Algumas questões que me parecem relevantes são colocadas em um segundo plano. Nós caímos na mesmice, nós temos o hábito de chamar os institutos pelo apelido, a gente não compreende adequadamente os institutos. Nós subutilizamos a Constituição, nós nos submetemos como normal a uma diarreia de produção legislativa municipal que é absolutamente divorciada da constitucionalidade, de modo que aquilo se torna natural e, por vezes, a gente assimila aquilo porque é mais oneroso brigar contra aquilo do que assimilar aquilo. Então, nós somos colocados em situações em que aquelas garantias, a dignidade da pessoa, a nossa condição de consumidores e contribuintes, ela é colocada em segundo plano, é violada e nós somos vítimas carentes de uma restauração. Então, a dialética nos permite tratarmos essas coisas. Eu gostaria até de ouvir posições em sentido contrário e as posições em sentido contrário desde que respeitosamente lançadas podem me levar a reflexão, podem me levar a reforçar o meu argumento, eu posso convencer, eu posso ser convencido, mas no caso que eu me referi, nós estamos, o tribunal do júri, ele é um julgamento, ele tem por produto um julgamento popular. Então, as falácias ditas no tribunal do júri precisam ser desmentidas. Há um limite a ser colocado tanto na acusação quanto na defesa. O promotor de acusação não se sustenta mais. O promotor é promotor de justiça. Então, há um limite que ele não pode ultrapassar. A defesa também. A defesa é ampla, mas não é irrestrita. Há um limite ético na defesa. O advogado não pode chegar no tribunal do júri e dizer que está aprovado algo que os autos desmentem. Daí que o juiz precisa conhecer os autos. se ele mencionar uma prova que esteja nos autos e não esteja e o promotor não disse a nada e o vinho não disse a nada, ele levou a erro aquele jurado leigo. Então, há um limite na defesa. E veja, eu entendo que, sob a lei Maria da Penha, o atuar do juiz precisa ser no limite da lei. E se a lei manda proteger a mulher e ela é vítima naquele crime, ela precisa ser tratada pelo juiz com proteção. Os colegas não pensam como eu. Alguns colegas pensam, outros não, talvez a maioria não, mas isso me parece muito claro, muito evidente. se pretende a utopia do juiz absolutamente imparcial, um juiz equidistante que esteja à mesma distância de uma parte que de outra. Mas, se uma das partes é vulnerável e há uma lei que a proteja, se o juiz não se aproxima dela para protegê-lo, está violando a lei. Essa foi a minha convocação. E por que que eu me insurgi naquele ponto para repreender a defesa mostrando que ela estava sendo machista? E veja, uma defesa feita por uma advogada mulher. E aí a senhora disse, professora, e se ela fosse, a questão é, se ela fosse, ela poderia ser ainda, e ainda assim, não ser vítima de agressão. Mas a prova dizia que não era nada daquilo. Então, mesmo a vinculação à prova deslegitimava a maneira como a defesa atuava. Mas isso não é importante. O importante não é o exemplo o importante é o preceito. O importante é que hoje se exige um juiz muito mais atuante do que aquele juiz encastelado de outrora. Por outro lado, nós temos uma coisa chamada ativismo judicial que é altamente combatida. e eu não gosto do juiz encastelado tanto quanto não gosto do ativismo judicial, que é um termo que faz muito sentido para quem é do direito, mas que talvez não faça para quem não é dessa área. Mas é aquele juiz que constrói, baseado em princípios, a solução do caso concreto. eu não gosto do juiz encastelado tanto quanto não gosto do ativismo judicial, porque acho que o juiz precisa se conduzir de acordo com a lei. Ah, mas e os princípios? Eles não fundamentam a lei? Fundamentam. Então, os princípios servem para duas coisas. Primeiro, para ser norma fundante. Segundo, para ser vetor de interpretação, porque mesmo a lei há de ser interpretada. Agora, o que eu acho que o princípio não pode fazer é impor a deformação da lei. Essa é a questão. Não sei se atendi a sua solicitação de falar um pouco mais sobre isso ou se há alguma outra questão que a senhora gostaria que eu pudesse... Não, atendeu plenamente, agradeço. E eu não sei se alguém quer falar, mas eu queria dar a palavra ao Luiz Felipe, que ficou aqui o tempo inteiro assistindo e prestigiando a gente. Não sei se... Todo mundo falou um pouquinho, ele esteve aqui, ficou tão atento, compenetrado. Não sei se ele gostaria de falar alguma coisa antes do Alexandre terminar. mais uma vez agradecer. Poxa, obrigado aí, mas eu vou tentar ser breve, tentar contribuir aqui no debate com vocês, mas tentar ser breve que eu sei que está todo mundo cansado, eu inclusive, é um assunto muito interessante, mas já estamos aí 9h24, sei que o pessoal está cansado, mas vou tentar fazer uma síntese de tudo porque eu acho que a fala de todo mundo na minha visão acaba se interligando de alguma maneira. então eu acho que eu posso tentar contribuir fazendo uma síntese de tudo. Eu só queria falar de um ponto, quando a gente fala de violência doméstica, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu acho extremamente importante para a gente entender o porquê da necessidade de proteção contra a violência doméstica é a história da Maria da Penha. Muita gente não sabe da história dela, eu inclusive quando ouvi falar na primeira vez em lei Maria da Penha eu pensava numa senhora de classe social pobre, sem nível de instrução escolar e que era violentada pelo marido mas não é assim não sei se vocês conhecem o caso na verdade ela em 1983 ela é uma farmacêutica casada com um economista e em 1983 ela foi vítima duas vezes de tentativa de homicídio. Uma vez ele simulou um assalto para matar ela e na segunda ele tentou eletrecutar ela enquanto ela tomava um banho. como não existia na época uma legislação que desse essa proteção à mulher contra a violência doméstica como existe na lei Maria da Penha e aí existem várias medidas protetivas que todo mundo aqui fez referência para evitar que esse tipo de violência se perpetue esse caso dela gerou tanta impunidade que ele só foi julgado o marido dela só foi condenado em 2002 faltando seis meses para o crime prescrever. Olha o absurdo uma mulher vítima duas vezes de uma tentativa de homicídio o caso só foi julgado quase 20 anos depois quase na prescrição dele e o mais absurdo de tudo ele só ficou preso dois anos ele está solto desde 2004 extrema impunidade eu acho que essa questão da impunidade da proteção à mulher a lei Maria da Penha e essas alterações que a doutora Kátia falou na questão da violência sexual ela a gente já evoluiu muito qual que é me parece no meu humilde entender o grande desafio na questão de a gente proteger a violência doméstica é que me parece que essa não é uma questão meramente jurídica porque em todas as falas aqui de todas as pessoas a gente viu que a vítima da violência doméstica tem muita vergonha muita angústia e não tem às vezes vontade de relatar para as pessoas que ela está sendo vítima de uma violência doméstica e aí causa até uma certa ambiguidade nessa leitura desses dados de violência doméstica enquanto eu estava aqui ouvindo todo mundo eu fui consultar os dados os dados os processos de violência doméstica nos últimos anos aumentaram que leitura a gente faz disso será que isso é algo bom ou algo ruim será que é porque estão tendo mais casos de violência doméstica ou mais pessoas se sentindo acolhidas pela legislação acreditando que elas vão ter uma proteção caso elas denunciem a violência estão denunciando eu assim acho que deveria ter uma análise sobre isso mas na minha humilde opinião esse aumento de casos é algo bom acredito que vai muito mais de políticas públicas e do espírito da lei que a mulher não tem que ter medo de denunciar a violência doméstica porque eu acho que ao contrário de outros crimes esse é o grande desafio tanto da violência doméstica como dos crimes de abuso sexual é a mulher ter vergonha de denunciar e aí não denunciando esses casos não vem para a justiça não adianta nada a gente ter uma legislação que vai acolher a mulher que vai proteger ela que não existia por exemplo na época da Maria da Penha e não vai conseguir proteger a mulher então eu acho que para além das questões jurídicas que a gente está aqui debatendo acho que é importante a política pública de conscientização das mulheres desse arcabouço jurídico que tem para proteger elas acho isso essencial para a gente coibir tanto a violência sexual quanto a violência doméstica e aqui eu parabenizo o evento de vocês eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto porque eu acho que é só falando falando que existe uma legislação hoje em dia que protege a mulher que ela vai procurar o juiz vai ter um juiz ali preocupado em tratar em implementar uma medida protetiva que vai como o doutor Luiz Cláudio falou chamar as partes ouvir as partes tentar resolver esse problema e ele tem base jurídica hoje para fazer isso coisa que não existia outro nos tempos por exemplo da Maria da Penha então eu acho que o importante desse nosso evento é que ele não fique restrito ao meio acadêmico que a gente consiga de alguma maneira com a internet com a tecnologia ecoar ele para ele chegar na mulher na vítima de abuso sexual para essas pessoas acreditarem na justiça acreditarem que hoje elas não vão estar sozinhas nessa luta contra a violência doméstica acho que esse é o nosso grande desafio e aí não é um desafio só do pessoal da área jurídica é um desafio de todo mundo e aí novamente eu parabenizo porque eu acho que esse evento é muito importante nisso e principalmente se a gente conseguir divulgar essas informações que a mulher não está sozinha e que tem todo um argapouço que protege ela por outro lado e aí é que também é uma outra reflexão que eu faço também com base na fala de todo mundo é com relação aos abusos eu acho que foi desculpa eu até anotei aqui o nome mas eu já fiz tantas anotações aqui se eu não estou enganado foi a doutora Estela que falou ela relatou a experiência dela eu acho que ela é assessora da segunda vara criminal ela relatou casos também que a lei Maria da Penha é utilizada de forma abusiva é um relato de quem está ali trabalhando direto e eu não tenho dúvida que isso acontece eu já tive a oportunidade aqui de participar do outro Café Filosófico e eu falei com vocês que eu tenho uma experiência muito boa com o direito do consumidor mais de oito anos trabalhando nisso e acho que fazendo uma analogia é a mesma coisa existe uma legislação protetiva do consumidor mas infelizmente também tem muita gente que faz uso dessa produção para abusar então acho que acontece isso nos dois lados existe o abuso do consumidor muitas vezes e existe o abuso da mulher às vezes na utilização dessas medidas protetivas o que eu acho evidentemente isso está muito claro na minha cabeça estou absolutamente convicto disso que esses casos pontuais de abuso não podem acabar revogando por parte do judiciário essa construção que levou anos foi a duras penas há muito debate na sociedade para a gente conseguir ter uma legislação protetiva tanto para o consumidor quanto para a mulher eu de maneira alguma sou conivente com esses abusos mas aí aqui eu acho que é muito importante a gente ter vários olhares que eu acho que é assim que a gente amadurece a nossa opinião política a gente cresce evolui também as nossas posições sobre os assuntos e aí eu faço esse ponto esse relato de abusos com a fala do doutor Alex da importância da ampla defesa porque eu não tenho dúvida que todo mundo que é vítima de uma violência doméstica espera encontrar um judiciário que vá dar uma resposta adequada contra aquele agressor daquela pessoa que causou essa violência doméstica mas eu também acho que às vezes existe a outra perspectiva dessa pessoa que faz uso abusivo e você imagina ele está sendo acusado injustamente da prática da prática de violência doméstica ou mesmo do crime sexual e aí ele espera também contar com o juiz que não tem um olhar parcial para a legada vítima para aquela suposta vítima que ele também às vezes tem um olhar sobre as garantias constitucionais da pessoa que está sendo acusada injustamente porque acho que há um consenso inclusive na fala de todo mundo que obviamente a mulher normalmente é a vítima mas há casos de abusos e se há casos de abuso a gente não pode desconsiderar isso na hora que vai examinar cada um dos casos obviamente o juiz é um ser humano o juiz é sensível a essas questões mas eu tenho um amigo até que é juiz no Amazonas e eu sempre brinco muito com ele dou uma cutucada nele que eu sempre falo que ele fica também indignado com essas questões de lei de abuso de autoridade que o juiz é injustiçado que tem vários problemas nas outras carreiras também mas eu sempre falo nisso todos os atores do processo penal do processo judicial são tem a sua função e são extremamente relevantes o advogado da defesa o promotor o delegado de polícia e o juiz ninguém é melhor do que ninguém mas dentro do nosso estado democrático de direito a figura do juiz a figura do poder judiciário ela representa a última barreira da ética a última barreira dos direitos então existe sim isso não quer dizer que tem mais importância mas o juiz tem que ter na minha visão consciência disso a cobrança ética sobre ele é maior a cobrança moral sobre ele é maior porque ele representa a última esperança da sociedade que todos aqueles valores todas aquelas regras que estão previstas na lei vão ser cumpridas então eu sei que não é fácil que às vezes dá um certo desânimo na gente principalmente quando a gente é acusado injustamente por ter feito algo errado mas eu acho que esse é o grande desafio da magistratura entender que a cobrança sobre a magistratura vai ser sempre maior e nem sempre é fácil mas é preciso entender isso porque a sociedade espera mais dos juízes a gente espera que o empresário seja corrupto a gente espera que o advogado às vezes faça coisa errada a gente espera que o promotor possa fazer coisa errada mas o juiz não pode fazer coisa errada porque o juiz é a última esperança da sociedade que as coisas vão funcionar da maneira certa podem não estar funcionando até ali mas na hora que o juiz vai decidir a gente espera que as coisas sejam feitas da maneira como está ali na lei então eu acho que às vezes a gente também tem que ter essa visão será que também não pode ser uma situação que o réu está sendo acusado injustamente como falou a doutora Estela e que acontece então eu acho que a figura da deusa Temes é muito relevante muito simbólica nessa questão que tipo de juiz a gente enquanto sociedade espera eu sei que sempre é fácil ser imparcial mas que também não adote um olhar de presunção de que o acusado é culpado eu acho que a gente nunca pode ter esse tipo de presunção porque assim como a lei protege a mulher de violência doméstica a legislação criminal o processo criminal ele também reconhece no réu como a parte mais fraca daquela relação jurídica afinal o Estado que apresenta a denúncia através do promotor ele tem todo um aparato um investimento altíssimo através da delegacia de polícia do inquérito policial para produzir a prova contra o réu então dentro do processo criminal eu sei que na visão da lei Maria da Penha a mulher é a parte mais fraca mas dentro do processo criminal a gente tem que partir da compreensão na minha humilde opinião de que o Estado acusador é a parte mais forte ele tem todo um orçamento público investido na polícia civil para a produção da prova contra aquele réu o réu não tem esse orçamento para se defender o advogado não conta com uma estrutura de polícia civil para produzir a prova contrária daquela que a acusação está fazendo então me parece que dentro do processo criminal na hora do julgamento é preciso ter essas duas visões e aí eu acho que a figura da deusa Temes é muito simbólica que a gente espera que o juiz não adote que ele tente ponderar ambos os valores os valores claro de proteção a mulher e os valores também de consciência que o acusado também necessita ter sua defesa preservada e que dentro do processo ele é a parte mais fraca porque ao contrário do Estado ele não tem um aparato milionário um orçamento gigante como da segurança eu sei que também esse orçamento não é suficiente às vezes para punir os crimes para fazer isso tem consciência disso tudo mas dentro dessa relação Estado acusador e advogado de defesa essa também na minha visão é uma relação desigual eu tenho a esperança que eu acho que o juiz tem que ponderar esses dois aspectos não olhar apenas um lado é um desafio muito grande eu sei que não é fácil mas eu acho que na minha visão existem ali duas vulnerabilidades e uma não exclui a outra e o grande desafio eu acho do Poder Judiciário isso até eu falo da minha experiência com o direito do consumidor não é com base nessas relações desiguais a gente parte de que uma das partes está numa situação de vulnerabilidade gerar também uma vulnerabilidade agora contra o outro lado eu acho que o juiz tem que sempre buscar o equilíbrio o equilíbrio das forças o equilíbrio seja na relação mulher reconhecer mulher como a parte mais fraca e aí aplicando essa legislação para gerar um equilíbrio principalmente nas questões das medidas protetivas mas também no âmbito do processo penal também avaliar que dentro dessa estrutura do processo penal o réu é a parte mais fraca justamente daí que vem todos esses princípios que a gente aprende no processo criminal que na dúvida absorve-se o réu todas essas questões que acho que todo mundo aí o Alex falou muito bem eu não vou cansar vocês com essas outras questões acho que essa é a contribuição que eu posso fazer e repito eu acho que está todo mundo aqui de parabéns e o mais importante acho que o grande desafio nosso nesse debate nesse evento não é que esses assuntos fiquem restritos ao meio acadêmico isso tem que ecoar na nossa sociedade e tem que ecoar nas mulheres nas vítimas de abuso sexual para que elas tenham segurança de denunciar para que elas não tenham medo para que elas saibam que se elas denunciarem elas vão estar protegidas pela lei tá muito obrigado eu agradeço até a oportunidade de falar mas eu tentei ser breve para não cansar vocês porque sei que está todo mundo aí muito cansado mas uma honra eu aqui como ouvinte para mim eu não tenho a pretensão foi o que eu falei nenhuma de ensinar ninguém aqui eu estou muito mais como aluno do que como professor né mas eu acho que dentro da fala de todo mundo aí acho que se eu posso contribuir é tentar fazer uma conexão entre as falas de todo mundo e fazer uma síntese aí disso tudo tá muito obrigado aí pela oportunidade uma honra aí participar ainda mais em meio a figuras aí tão expressivas no meio jurídico da cidade de Petrópolis eu posso falar um minuto claro um minutinho é eu acho doutor Luiz Felipe que essa questão da lei ela tem que ser realmente usada é uma lei forte ela tem que ser usada com um juiz conforme o doutor Luiz Cláudio falou porque o meu grande medo apesar da gente saber que essa lei pode ser mal ter um abuso da sua manifestação de como ela deveria ser mas qual é o medo da gente que não se torne igual dentro do direito do consumidor quando os juízes foram fazendo de uma tal forma que tudo virou um mero aborrecimento então se perdeu a lei do juizado eu acho a lei do juizado especial cível né eu acho que houve porque começaram vai a mulher vai então essa percepção de que quando ele fala que naquela audiência tem que estar ali tem que ter essa percepção esse olhar é e isso é o juiz tem que fazer com essa lei porque essa lei é uma lei muito difícil muito complicada e se a gente deixar banalizar se acontecer como ele falou que eu fiquei aqui indignada como pode uma medida protetiva dizer que o homem está dentro de casa que a proteção da mulher é que ele fique calado que ele não possa falar isso é um absurdo é um absurdo né é uma decisão assim que nossa eu fiquei assim faz Estela quando eu ouvi isso do juiz eu saí de ela chorando se me permite só o comentário porque eu ouvi isso e pra mim foi extremamente particularmente muito agressivo então só um comentário porque eu ouvi isso e de fato na verdade ele falou que o cara tinha que ficar dentro de casa ainda que a mulher tenha sofrido e assim o abuso que o Claudio relatou é a ponta do iceberg eu ouvi coisas muito piores depois que me violam como mulher ainda que não tenha sofrido esse abuso e eu ouvi falar que o cara vai continuar lá só que não vai poder falar com ela isso enfim desculpa te interromper não não é muito complicado é muito triste porque isso já isso já é a lei sendo deturpada né porque a lei está aí para a proteção em que proteção você tem né assim desta forma eu não creio então o medo da gente é justamente o meu medo eu estou falando isso por mim né da banalização da lei e tudo virar a mulher fez isso esse é um mero aborrecimento por que o marido não pode fazer isso por que o filho não pode agir isso é um perigo é um perigo acabou com a lei né isso acontecer acabou e é como você falou doutor Luiz Felipe essa questão de estar aumentando é muito importante porque realmente a gente percebe que é a coragem da mulher sabendo que tem uma proteção se eu destruo se eu banalizo essa proteção nada adiantou né são desde 2006 essa lei 14 anos de lei né e para ela morrer assim não não pode não tá era só isso que eu queria falar se eu se eu fui feliz assim conseguir me expressar eu não concordo com nenhum dos extremos né eu não concordo nem com a banalização do dano moral por exemplo fazendo uma analogia do direito do consumidor nem com o mero aborrecimento e acho que a mesma coisa essa analogia eu faço com relação a lei Maria da Penha exato e com a ideia de que a mulher tem que ser protegida mas a gente também não pode tutelar os abusos não podemos eu também sou contra isso eu também por isso que eu falei isso da questão da figura do juiz né e do símbolo da deusa Temes né com a balança com a espada né do equilíbrio né porque eu acho que sempre que a gente vai para o debate político o debate é sempre tende ainda mais nos dias de hoje para os extremos mas eu acho que a gente sempre do juiz é a figura do equilíbrio né eu sei que nem sempre é fácil mas eu acho que esse é o desafio eu posso pegar mais uma vez eu queria agradecer a todos eu não vou nominar todas as palestras tem menos de um minuto rapidíssimo todas as palestras foram excelentes eu queria agradecer a todos eu acho que foi um somatório de conhecimento muito muito importante muito útil para ser divulgado mais uma vez então desejo uma boa noite para todos e queria agradecer também ao nosso mestre de cerimônias o Cláudio que foi muito eficiente parabéns uma boa noite para todos muito obrigado pela participação tchau boa noite boa noite boa noite a todos obrigada tudo de bom tchau